E aí pessoas, quem fala é o Eric, tô dando pra vocês um vídeo demonstrativo aí da nova interface do Redream Porque várias pessoas pediram... Mentira! Na verdade foram apenas duas pessoas que me pediram, mas eu resolvi fazer Porque tem algumas coisinhas interessantes que vale a pena comentar Pra começar, eu baixei aqui a versão mais atual Que vocês podem baixar gratuitamente lá do site oficial Aqui tem o executável, o arquivinho de configuração que ele cria quando você roda uma vez A BIOS, que é opcional, a maioria dos games roda sem a BIOS Mas se você quiser ver aquela animaçãozinha ao iniciar o jogo E pra poder gerenciar os seus saves, você precisa da BIOS A minha aqui, no caso da versão paga E agora tem o Redream.log Esse arquivo aqui é gerado toda vez que você roda o emulador E salva o que aconteceu durante a execução Então se você tiver algum problema, ele vai gravar aqui Pra você poder reportar depois Até apaguei aqui, porque eu não vou precisar Caso você tenha algum problema Então eu vou executar aqui Tá aí a interface nova Como vocês podem ver, eu posso utilizar o mouse aqui O mouse teve alguns problemas que a gente resolveu antes do lançamento Que ele não estava selecionando essas partes aqui Porque essa parte de cima da janela é considerada aquela barrinha de título Pelo SDL Então a própria biblioteca que era utilizada pra poder fazer essa interface aqui Ela tem um defeito de fábrica Então as opções aqui de minimizar ou maximizar ou fechar Não eram selecionáveis com o mouse Mas você pode utilizar tanto o mouse quanto o controle que eu estou utilizando aqui Eu pluguei o controle do Xbox One Ele é reconhecido e configurado automaticamente Alguns outros controles podem não ser tão fáceis assim de reconhecer Quanto mais obscuro, quanto mais barato, entre aspas, assim For o controle, mais difícil vai ser dele ser reconhecido Então vamos item a item aqui Primeiro aqui no games Ele indica que minha biblioteca de games está vazia Eu preciso de games do formato .cdi, .chd Que é aquele formato compactado Ou .gdi, que é o formato mais recomendado Que são os games completos sem nenhum arquivo ripado Então eu posso vir aqui, go to library Confirma aqui, add directory Eu vou procurar aqui Em qual partição está a pasta com os meus jogos No caso eu separei uma pasta aqui com os jogos Tem uma animaçãozinha quando você está navegando pelos diretórios Eu vou aqui na minha pasta do Dreamcast E a pasta que está com os meus dumps Aqui ele está listando os games que eu tenho na pasta As outras subpassas que eu tenho com outros games Você pode criar pastas individuais para os games Para não ficar aquele monte de arquivo bagunçado Principalmente se o formato for .gdi Porque o .gdi é um arquivo .gdi Mais vários outros arquivos .bin Então você pode criar uma pasta individual para cada jogo Para não ficar aquela zona Então eu só confirmo aqui, add Automaticamente ele vai Baixar As capinhas No caso aqui, eu acho que eu tenho ele extraído em dois lugares diferentes No mesmo diretório Ele baixa as capinhas do servidor lá do Headroom Então você já tem agora as artes para cada um dos games Aqui eu não tenho game suficiente para encher umas 3, 4 filheiras Pelo menos nessa pasta Mas já é o suficiente para vocês verem aí como é que fica Está bem melhor do que antes aquele CDzinho lá A arte era extraída do disco Se ele não fosse na extensão CDI Ou seja, o formato de disco completo Se fosse CDI, por exemplo Ele não tem aquela artezinha do CD Então ficava um disco com uma imagem estranha Nesse caso aqui, com essa nova interface Ainda tem alguns games que não tem capa Eu estou providenciando as capas dos outros games Principalmente games que não foram lançados oficialmente Para colocar no servidor Assim não vai ter problema Não vai ficar aquele textinho Com fundo preto que fica bem feio Então você pode voltar aqui em Library E adicionar outras pastas se você quiser Então você pode colocar ou todos os jogos em uma pasta Ou colocar alguns games no computador Outros games no HD externo E você pode ir adicionando aqui se você quiser Só vir em Games que tem sua lista de games aqui E você aperta o botão A ou X ou Enter Para confirmar dependendo do seu controle Dependendo do teclado que você estiver utilizando Então eu vou aqui em Input Aqui é onde você configura os seus controles Como eu não configurei nada Como eu não tenho nada além do controle do Xbox Ele indica teclado para os outros Para as outras portas Na porta 0 está aqui X Input Se eu for aqui E confirmar apertando A Ele indica Qual o dispositivo está conectado E aqui embaixo em Customize Binds Eu posso determinar qual botão faz o que no controle Por padrão a maioria dos controles de Xbox 360 e Xbox One E se você estiver utilizando o controle de Playstation 4 Ou DualShock 4 e estiver utilizando o DualShock for Windows E também vai ser reconhecido normalmente aqui Sem você ter que fazer a configuração Mas aqui você pode personalizar caso você não queira utilizar a configuração padrão Umas opções interessantes aqui Além do padrão dos botões normais Tem aqui ó Turbo O Turbo ele desabilita o som E desliga a sincronia com o áudio E ele vai rodar o máximo de velocidade que seu computador aguenta Isso daí é para você pular aquelas partes chatas de diálogo em alguns RPGs Então você pode configurar para a tecla que você quiser Aqui que você achar mais confortável Ou desabilitar caso você não queira Screenshot você pode configurar um botão aqui para você tirar screenshot em game Você pode configurar para o seu controle Se ele tiver algum botão sobrando My Menu é para você voltar para o menu que eu estou aqui agora Enquanto você estiver em game Ele pausa o game Volta aqui para o menu Você faz alguma modificação E depois volta para o jogo sem que ele pare E Exit Emulator eu não coloquei nada ainda aqui Você pode colocar por exemplo aqui Eu coloquei o Ask no teclado Porque eu não quero sair do emulador por acidente colocando um botão no meu próprio controle Então os controles aqui estão configurados Por enquanto essa vai ser a imagem utilizada para o controle Depois pode ser que tenha alguma animação iluminando onde vai ser configurado Para você saber onde fica cada botão no controle do Dreamcast original Então voltando aqui Opa No menu vídeo Você pode colocar em full screen Se você habilitar aqui full screen Toda vez que você rodar emulador ele vai rodar em tela cheia Então ele salva essa configuração assim que você muda Aqui em aspect ratio É 4 por 3 Ou stretch Que seria o 16 por 9 Ou seja lá qual é a proporção do seu monitor Se deixar 4 por 3 É a proporção original do Dreamcast Que é aquele quadrado no meio da tela com as faixas pretas E stretch ele vai esticar os gráficos do game Para a tela Alguns games tem suporte sim A widescreen Suporte nativo Você vai ter que pesquisar no Google quais games Eu lembro que Deixa eu ver aqui Esse game aqui O Ferrari F355 Ele tem suporte nativo É só você ir no menu do game Quando você estiver rodando E mudar lá as opções Depois que você deixar habilitado isso aqui E futuramente a gente vai ter suporte a widescreen via cheats Porque os games não tem na maioria das vezes suporte Aqui você pode aumentar a resolução Caso você tenha a versão paga Na versão gratuita Essa opção aqui de baixo nem aparece Como vocês podem ver Dá para aumentar a resolução para um nível absurdo Essa aqui é a resolução nativa aqui Já está habilitada por padrão na versão paga Eu utilizo 1920x1440 Que está ótimo para o meu monitor De vídeo é só isso aí Em sistema Você pode determinar a região Que é reconhecida pelo console O idioma No caso de alguns games aí Que tem suporte para mais de um idioma Você pode mudar aqui para alemão, espanhol, italiano Vou deixar em inglês como padrão Broadcast seria com relação à região do console mesmo Se você colocar em PAL, PAL N Isso algumas vezes pode impactar no frame rate Alguns games em PAL Eles não tem suporte Não sei se isso aplica muito ao Dreamcast Mas a maioria dos games Se você rodar em NTSC Ele não vai nem perguntar se você quer rodar em 60 Hz Ele vai rodar direto em 60 Hz E aqui em cable Você determina qual cabo você está utilizando Para conectar o seu Dreamcast na televisão De uma maneira geral isso aqui não afeta em muita coisa Mas VGA te dá uma qualidade visual melhor Talvez afeta alguma coisinha na resolução E essa última opção aqui Ela é completamente nova Dessa interface é Boot to Bios Se eu selecionar ela aqui Seria a mesma coisa que eu ligar o Dreamcast sem colocar um disco Então aqui eu posso configurar As opções Do sistema E gerenciar os meus saves Caso eu tenha algum No caso aqui de data e hora Ele já pega a data e hora do sistema Então você não precisa configurar isso Antigamente tinha um grande problema Que alguns games não funcionavam Se você não tem a data e hora Correta Então automaticamente agora o Redream Ele pega a data e hora do seu sistema Deixa eu apertar o botão aqui Para voltar para a interface Aí fica de fundo lá rodando o game Ou no caso aí a Bios Caso você esteja rodando ela Então era isso aí que eu queria passar para vocês Pessoal se tiver alguma dúvida com relação A qualquer coisa da nova interface Ou mesmo demolador Podem perguntar para mim Se tiver algum problema Podem reportar para mim diretamente também Que eu repasso para o desenvolvedor E aviso quando for resolvido E uma coisa que me perguntaram Com relação a essas capinhas aqui Você pode substituir sim É só você ir na pasta Cache Que tem aqui Que é criada aqui Tem esses arquivinhos aqui Que ele baixa do servidor Do Redream Você pode substituir essas imagens aqui É só você colocar uma imagem Exatamente com o mesmo nome do arquivo Por exemplo aqui tem Praise Underline Taxi Underline 2 Blá 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 Se você colocar um arquivo Com o mesmo nome aqui Ele vai carregar o seu arquivo No lugar do arquivo original Então você apaga esse arquivo aqui E coloca um arquivo com o mesmo nome Só que respeite a proporção Que é utilizada na interface Ela é 512 por 512 Então você pega a sua imagem Edita lá pra ela ficar 512 por 512 Senão ela vai ficar Ou embaçada Ou distorcida Então tome cuidado Com a proporção da imagem Que você vai utilizar Então era isso aí pessoal Muito obrigado Por ter me ouvido até aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo